So os mendigos salva o planeta. Milton Nascimento de Coerrola! Todas as nuivas são endemoniadas Porrada é muito bom se é dada com carinho Mas toma cuidado pra não acertar o gachim Chim é bonitinho e tem boca pequena Muito parecida com a boca da china Que não é um bicho que nem um robô Gosto do Flamengo, ele é vermelho e preto Hoje percebi A CIDADE NO BRASIL